Você sabe o quanto é difícil você dizer a alguém que vai dar tudo certo quando tudo está dando errado pra você? Você sabe o quanto é difícil você dizer a pessoa pra ela não desistir e continuar lutando que vai dar certo quando você está à beira da desistência? Você sabe o quanto é difícil você estender as mãos e levantar alguém quando você não tem mais forças pra continuar? Você imagina o quanto deve ser difícil você abraçar alguém quando na verdade é você que precisa de um abraço? Você imagina o quanto é difícil você dizer às pessoas pra elas terem fé e esperança? Porque vai dar tudo certo e no tempo certo tudo o Senhor vai colocar no seu devido lugar quando ela não consegue ver mais uma saída? Quando uma pessoa não consegue ver mais o que pode ser feito pra solucionar os seus problemas? Você sabe, você imagina o quanto deve ser difícil? A maioria daqueles que dizem a você tudo isso passam por tudo isso que eu estou dizendo a você. A grande maioria das pessoas hoje enfrentam lutas interiores gigantescas e diante dos seus olhos parece que não vai vencer, aparentemente será sucumbida pela batalha, pela luta e pelo desespero por não conseguir encontrar uma saída. É fácil, acredite, é fácil julgar sem conhecer a história. É fácil você dizer, ah, é falta de Deus, é falta de fé, é falta de confiança, não, é não. Não diga, não julgue se você não está no lugar. Muitas das vezes você não sabe, mas aquela pessoa que está à beira da desistência já lutou tanto, tantos anos da sua vida, já passou por tanta coisa e continua lutando, porque ela ainda acredita. Mas chega um momento na sua vida que ela se vê sem força e é nesse momento que ela pensa em desistir. Pensar em desistir é diferente de desistir. Acredite, pessoas que se aproximam de você e dizem a você vai dar tudo certo, nesse exato momento ela também precisa ouvir e saber que vai dar tudo certo. Aquelas pessoas que te dão um abraço, na verdade você mal imagina que era ela que estava precisando tanto receber um abraço. Aquelas pessoas que chegam de hoje de você e pedem para orar pela tua vida, muitas das vezes ela precisa tanto de oração, o Senhor ele levanta seus maiores guerreiros para as suas maiores batalhas. Lembre bem disso, pois aqueles que estão lutando hoje, as suas maiores batalhas também receberão as suas maiores recompensas. Se a tua batalha é essa hoje, você está à beira da desistência e você não consegue mais ter força para continuar, lembre. Que você é um grande guerreiro, uma grande guerreira e grande será a tua recompensa. É necessário muitas das vezes chegarmos no fundo do poço, para entender que esse não é o nosso fim, para entender que quem coloca a última palavra na tua vida é o Senhor e que o fundo do poço não é o fim, é o recomeço de uma nova história. Lembra? José foi lançado no fundo do poço, mas também foi resgatado. E depois do resgate daquele fundo do poço, ele passou por um longo processo. Se tornou governador do Egito depois de todo o processo. O fundo do poço não é o teu fim. Maior será a tua recompensa. Pois o Senhor que te ama, que te guarda e que tem visto toda a tua luta, vai te honrar com dupla honra e colocará você em lugares altos e você será reconhecido.